Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A agricultura familiar é responsável por 70% da alimentação consumida no Brasil, aponta o último censo agropecuário. Apesar da procura cada vez maior por parte dos consumidores, a resistência de setores ligados ao agronegócio barra a criação de políticas públicas voltadas ao segmento. Se você não tem uma política direcionada para a agricultura familiar, logo ela fica dependente da agricultura, do agronegócio, dessa agricultura convencional. Isso é muito prejudicial porque você necessita também de usar os produtos como o agrotóxico, que beneficia as grandes empresas do agronegócio. Outro fator preocupante é o apoio e aprovação do pacote do veneno, que tramita na Câmara. A proposta é defendida pelo candidato da extrema-direita à presidência, Jair Bolsonaro. O deputado já declarou, inclusive, ser favorável à bancada ruralista e à fusão do Ministério do Meio Ambiente ao da agricultura. Capoeira, como um todo, tinha que assumir esse caso, tinha que assumir a defesa do mestre Moa, e aí já tivemos essa ideia, né? Essa ideia de fazer um documentário. Eu procurei para um ato, falei, ele faltou pouco, falei, vamos fazer. É muito importante tomar a defesa dos mestres de Capoeira, uma defesa do nosso futuro. Um documentário como esse, que fala, que traz à tona todo o legado que o mestre Moa construiu, ou boa parte desse legado, um documentário como esse que também traz essa denúncia desse assassinato por questões brutais, por questões dessa violência que tem sido disseminada, é muito importante, muito significativo para a cultura afro-brasileira. Como o próprio documentário relatou, toda a morte de um negro, de uma negra, é uma morte política. Então, o Sindai, como sindicato cidadão, não fez mais do que a sua obrigação de apoiar esse projeto, um projeto que traz para a sociedade uma visão muito importante daquilo que tem acontecido todos os dias na nossa sociedade, e que hoje a gente vivencia com muito mais força, que é o fascismo, que é a discriminação racial, que é a intolerância religiosa. O caso de censura que mais chamou a atenção e foi amplamente divulgado nos meios de comunicação aconteceu na manhã desta terça-feira. O jornalista Juremir Machado Silva deixou, ao vivo, o programa Bom Dia com Rogério Mendelski, na rádio Guaíba, tradicional emissora do Rio Grande do Sul. Durante entrevista com o candidato à presidência do PSL, Jair Bolsonaro, ele e os demais componentes da mesa não puderam fazer perguntas, por ordem do deputado federal. A FENAG, Federação Nacional dos Jornalistas, lamentou o fato. É, não tem dúvida que isso aí é censura, quer dizer, entrevistados, eu só dou entrevista para fulano, que é meu amigo, e não dou para o Beltrano, isso é censura. E quem estiver aqui no programa tem que ficar calado, foi o que o apresentador falou. Eu acho que o Juremir tomou uma atitude digna, que mostrou que a identidade do jornalista está acima do que o entrevistado quer ou não quer. A censura também foi criticada pelo coletivo Intervozes, movimento que luta pela democratização da comunicação. Bia Barbosa, da Coordenação Nacional do Coletivo, citou outros casos em que profissionais de comunicação foram impedidos de exercer a profissão com isenção. Uma jornalista em Pernambuco que foi ameaçada de estupro, com a apreensão do Jornal Brasil de Fato no interior do Rio de Janeiro nos últimos dias. Eu acompanho o trabalho aqui dentro da Câmara dos Deputados e já fui, enquanto jornalista, agredida verbalmente por um dos candidatos, que é o candidato que acabou de sair um levantamento também de colegas jornalistas, mostrando que foi o candidato que mais pediu remoção de conteúdo na internet, que quer de fato tirar todas as críticas que são feitas a ele. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br